Praia Porto Novo de Caraguatatuba em 4K, com drone FIME X8 SE edição especial. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Continuando nossa aventura em Caraguatatuba, apresento esta excelente praia, com uma característica peculiar e diferente da maioria das praias brasileiras, a areia escura. Observando a natureza presente nela, caranguejos, aves na praia, peixes nas águas. Logo concluí que se trata de uma praia com águas limpas, própria pra banho. Este é o voo de despedida do drone FIME X8 SE edição especial, que vai deixar saudades. Ele foi vendido para a compra de outro drone para o canal. Iniciei o voo na Praça de Eventos do Porto Novo. E fui seguindo até a desembocadura do rio Juqueriquere, que fica na praia das suas cheias. Lá, exibi a obra de enroncamento do rio Juqueriquere. Após, retornei e continuei o voo para exibir a parte mais ao norte da praia do Porto Novo. Como de costume, irei acelerar partes do vídeo, além dos cortes, para evitar que o vídeo fique muito extenso. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre a obra do enroncamento do rio Juqueriquere e sobre a praia Porto Novo. A obra de enrocamento do rio Juqueriquere em Caraguatatuba é um projeto de infraestrutura voltado para o controle das margens e da foz desse importante rio, que é o maior da região. A intervenção visa reduzir os impactos das enchentes, melhorar a navegabilidade e preservar as áreas ao redor, além de oferecer um desenvolvimento sustentável para as comunidades ribeirinhas. Aqui estão os principais aspectos da obra de enrocamento do rio Juqueriquere. 1. Objetivo de controle de cheias O enrocamento é uma técnica de construção onde grandes pedras são colocadas nas margens e na foz do rio para estabilizá-las e evitar o desmoronamento. No caso do rio Juqueriquere, isso é crucial, pois o rio tem um histórico de transbordamentos durante períodos de chuvas intensas, o que afeta diretamente as áreas urbanas e rurais próximas. 2. Preservação ambiental A obra também busca mitigar o impacto ambiental, ao reduzir a erosão das margens do rio. A construção de estruturas permanentes de proteção visa diminuir o assoreamento, que pode prejudicar o ecossistema local e a biodiversidade do rio. Parte do projeto envolve a recuperação de áreas degradadas e a melhoria da qualidade da água. 3. Melhoria na navegação O rio Juqueriquere tem importância histórica e econômica para a cidade de Caraguatatuba, principalmente pela navegação. A obra de enrocamento facilita a utilização do rio para embarcações menores, como barcos de pesca e turismo, que usam o rio para chegar ao mar. Isso contribui para o desenvolvimento da economia local e para o turismo. 4. Urbanização e benefícios comunitários Além dos aspectos de controle de enchentes e preservação ambiental, a obra beneficia as comunidades ribeirinhas, que passam a ter mais segurança em relação a inundações. A urbanização das margens com infraestrutura adequada também oferece mais oportunidades de lazer, como o uso do rio para atividades esportivas e recreativas. 5. Desafios Como qualquer grande projeto de engenharia em áreas sensíveis, a obra enfrenta desafios relacionados à conciliação entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental. É essencial garantir que as intervenções respeitem o curso natural do rio e minimizem os impactos na fauna e flora locais. Importância para Caraguatatuba O rio Juqueriquere é um dos símbolos da cidade e tem um papel vital na economia local, seja por meio da pesca, do turismo ou do lazer. A obra de enrocamento, portanto, representa um grande passo no equilíbrio entre o crescimento urbano e a conservação ambiental, ajudando a proteger a cidade contra eventos climáticos adversos e promovendo um uso sustentável do rio. Com essas medidas, espera-se que Caraguatatuba possa usufruir de um rio Juqueriquere mais seguro e com maior potencial turístico e ambiental, beneficiando tanto os moradores quanto os visitantes. A Praia Porto Novo está localizada na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. É uma praia tranquila, situada na divisa com o município de São Sebastião, e é muito procurada por famílias devido ao seu ambiente calmo e seguro. Algumas características marcantes da Praia Porto Novo incluem Mar calmo As águas da praia são calmas, ideais para banho e para crianças, além de serem boas para a prática de esportes como stand, up paddle e caiaque. Faixa de areia ampla A praia possui uma larga faixa de areia clara e fina, ideal para caminhadas e para quem gosta de relaxar a beira-mar. Por ser mais espaçosa, mesmo em alta temporada não costuma ficar lotada. Estrutura modesta Diferente de outras praias mais turísticas da região, Porto Novo tem uma infraestrutura mais simples, com alguns quiosques e comércios locais. O que contribui para a atmosfera mais tranquila e familiar. Visual da Serra do Mar Além do belo cenário proporcionado pela praia e o mar, o visitante pode apreciar as vistas da Serra do Mar ao fundo, que compõem uma paisagem muito bonita. Próxima atrações Porto Novo está próxima de outras praias e atrações de Caraguatatuba, como a Praia das Palmeiras e o Parque Estadual da Serra do Mar, que oferece trilhas e contato direto com a natureza. Por sua tranquilidade e beleza natural, a Praia Porto Novo é uma ótima opção para quem busca um refúgio mais calmo e familiar no litoral norte paulista. Os dados da Inteligência Artificial vieram do chat GPT. Estou investindo em mais drones de excelente qualidade para o canal. O novo drone DJI do canal alcança até 20km de distância. Pretendo assim conseguir apresentar vídeos cada vez melhores e mais interessantes. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. Obrigado.